Olá, colegas! Meu nome é Graciela e eu fui convidada pela professora Marta, na conversa da prosa tecnológica, a dividir com vocês o uso do Apowersoft. O Apowersoft, ele é um programa online, tá? De gravador de tela e é gratuito. Então, vamos lá. Então, a Apowersoft, observem que eu já utilizo, então já aparece aqui pra mim, né? Mas basta colocar, ó, Apowersoft, gravador de tela de grátis inicial. Caso não apareça o gravador de tela inicial grátis, ele aparece da seguinte forma, assim. Daí, a gente vem aqui na opção online e gravador de tela online, tá? De qualquer forma, abre a mesma, o mesmo navegador aqui. Aí, vem o começar a gravar. Como no meu Note já está instalado o lançador, eu trouxe pra dividir com vocês aqui uma partezinha de um vídeo do YouTube para a primeira vez, porque a gente precisa fazer a instalação. Que vai ajudar a você a gravar a sua tela. Bom, você pode vir aqui e dar o Start Recording ou começar a gravar. No entanto, quando você faz isso, ele vai pedir pra que você baixe o lançador do aplicativo. Então, vai ser necessário que você faça isso. Então, vou clicar aqui no botão no Download Launcher, que é o lançador. Vai clicar e vai baixar o programa aqui, ó. Está baixando aqui na parte de baixo aqui do meu computador. Acabou de baixar. Eu clico duas vezes para instalar este lançador do programa. Ele vai abrir essa tela aqui. Eu começo a executar o programa, então. E ele vai fazer a instalação padrão seguindo esses modelos que nós costumamos ver para o Windows, ok? Você clica aqui e termina, então, a instalação. Terminada a instalação, então, você já tem aqui a... É, muito bem. Tendo feito isso, aí a gente vai ter a tela aqui, ó. Começar a gravar. A gente vai permitir, então, esse é a... E a gente já tem aqui, então, as opções. Geralmente, eu começo aqui organizando a região, tá? A gente tem a opção de tela cheia ou selecionar o tamanho que a gente quiser. E ainda, a partir desse momento, eu posso enquadrar de forma melhor... Ou que preferir, né? Gravar a parte da tela. Tem a webcam, que tem a opção de aparecer. Tô dando um oizinho pra vocês aqui. Saudades de todo mundo, tá? E aqui é a questão do som, tá? Microfone, som do sistema ou sistema e microfone. Aí, a gente dá um rec. Aí, ele dá o 3, 2, 1. Inicia, então, a gravação. Desse gravador, eu achei muito interessante também que ele dá essa opção de a gente fazer anotações, apontar, fazer círculo. Dá pra escrever. Dá pra ter... Fazer indicação com setas, mudando cor. Dá pra escrever texto. Tá? Enfim, essas várias opções. Beleza. Deu uma pausa, quer parar, não quer fazer a gravação do tempo inteiro. Então, pausa aqui e, querendo, continua. Tá? Terminando a aula, dá um stop, parar aqui no quadradinho vermelho. Automaticamente, ele abre a janela, tá? Vou dar pausa aqui. Ele abre a janela da gravação, tá? E ele grava isso no... Aqui, em documentos, tá? Ele mesmo, no momento que ele baixa aquele lançador, ele faz essa aqui, a Powersoft. E aqui vai estar a gravação que eu fiz, tá? Aí, tendo essa gravação, a gente pode fazer a importação dela para o OnDrive ou para o YouTube. Pessoal, espero que tenha sido útil. Desejo que todos estejam bem. Um abraço!